E atenção porque nesse momento notícia com exclusividade acabou de acontecer um acidente aqui no povoado Trindade. Vocês podem perceber a movimentação de diversas pessoas. Nós temos aqui carro de ambulância, nós temos carro da polícia militar, nós temos aqui também o ABT, carro do corpo de bombeiros. Tudo isso a respeito dessa situação, desse acidente que acabou vitimando três pessoas, dois homens e uma mulher dentro de um carro, que é este veículo, o Fiat Uno, que vocês estão vendo neste exato momento. A colisão aconteceu entre este veículo de pequeno porte e a caçamba que está ali. Esta caçamba colidiu de frente e olha só a luta do corpo de bombeiros para poder retirar a vítima que ali está. Infelizmente, três pessoas acabaram falecendo, vieram a óbito após esse acidente terrível. E todos os detalhes desta matéria nós levaremos até você. É, recebemos informações da guarnição, uma guarnição da cidade de Joaselândia estava aqui, chegou no local, imediatamente passou o rádio para a central de apoio. E em seguida fomos entrar com o corpo de bombeiro e viemos juntos para fazer o procedimento. O bombeiro estava fazendo aí tirar as vítimas e o procedimento militar, nesse caso, é de isolamento da área. Os especialistas nessa situação aí para tirar os corpos, o bombeiro está levando. Infelizmente, houve esse acidente triste e fatal, o acidente aqui começando no final de semana aí. Dois homens e uma mulher vieram a óbito. Essa é a informação concreta? Exatamente, já foi levado dois corpos e estamos tirando aqui o terceiro corpo do motorista do carro, entendeu? Que a gente vê aí que o carro aí, para eliminar, que esse Fiat Uno invadiu a outra faixa contrária, onde a caçamba vinha, né? E a polícia civil também está chegando aqui para fazer os procedimentos. Como o sistema de segurança pública interligado junto na situação. Você mora aqui bem pertinho, aqui dá para a gente ver, inclusive a movimentação. Como foi que você percebeu esse acidente? Não, eu escutei um barulho, que eu estava ali na sala, limpando minha sala. Aí eu escutei só um burro, aí eu corri para me ver o que era, que eu pensava que era até o pneu que tinha estourado. Aí quando eu fui ver, tinha um carro já batido no outro. Aí nós fomos lá olhados, não tinha ninguém se mexendo lá dentro. As três pessoas dentro do Fiat Uno estavam sem se mover. Era, isso mesmo. Aí o carro ali maior estava freando, freou, freou, mas não conseguiu, porque ele bateu logo. Como foi para você presenciar essa situação? Vê esse acidente, três pessoas morrendo no ato, no mesmo momento em que o carro acabou colidindo com a caçamba. Foi muito ruim, muito ruim mesmo. A gente ficou todos tremendo aqui dentro, todo mundo ficou desesperado. Minha tia ali começou a chorar, todo mundo começou a chorar aqui no desespero. E neste momento está sendo retirado o corpo do condutor, conhecido como o senhor Luiz, do povoado Pau d'Arco. Nas imagens, você pode perceber que de fato a caçamba vinha de sentido Joselândia para a cidade de Pedreiras, completamente carregada com areia. E agora a gente percebe também que o carro ABT do Corpo de Bombeiros está aqui, juntamente com a Polícia Militar, realizando toda esta operação extremamente delicada da retirada do corpo do senhor Luiz. As outras duas vítimas também foram identificadas. Trata-se de Antônio Gomes de Oliveira, de 92 anos, conhecido como Jerônimo, ele que é do povoado São Félix, e de Dona Maria Domingas, também do povoado São Félix. Ambos já foram levados de ambulância e agora, neste momento, a gente aguarda a retirada do corpo do senhor Luiz. Nós fomos acionados pela Polícia Militar para atender essa ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo um veículo de passeio e uma caçamba. Quando chegamos no local, nós verificamos que as três vítimas já estavam sem sinais vitais e nós procedemos para realizar o descanceramento das vítimas, que é tirar as vítimas das ferragens. Então, contamos com o auxílio do próprio caminhão que participou do acidente, foi envolvido no acidente. Utilizamos também nossas viaturas, o R-10, o R-41 e o ABT-20, para realizar a retirada das vítimas. Foram retiradas todas com sucesso e encaminhadas para o IML. Tenente, infelizmente, a gente percebe que, apesar desse acidente fatal que vitimou três pessoas, ainda assim, populares ficam aqui em torno e acabam até dificultando o trabalho do corpo de bombeiros, da Polícia Militar. O que dizer no momento desse? Por isso, nós solicitamos o apoio da Polícia Militar, até mesmo para que não aconteça um novo acidente. Haja vista que nós estamos retirando vidro, material cortante, então, se o popular ficar muito próximo, ele pode vir a se ferir. Então, nós solicitamos a Polícia Militar para fazer o isolamento da área e manter a população de curiosos afastada da cena.